Percebi que você quer falar de amor Pode contar comigo, me dá um alô Que eu saio correndo pra lhe encontrar E vou lhe mostrar o lado bom da vida Pra tudo no mundo existe saída Já vivi bastante e posso lhe ensinar O meu endereço tá na internet Clique para amadoarroba.com Vamos resolver de vez o seu futuro Sou um homem maduro, sou um homem bom Que quer uma amiga, uma companheira Uma amada amante e uma namorada Pra viver comigo uma vida inteira Estando ao meu lado não vai faltar nada O meu endereço tá na internet Clique para amadoarroba.com Vamos resolver de vez o seu futuro Sou um homem maduro, sou um homem bom Que quer uma amiga, uma companheira Uma amada amante e uma namorada Pra viver comigo uma vida inteira Estando ao meu lado não vai faltar nada Percebi que você quer falar de amor Pode contar comigo, me dá um alô Que eu saio correndo pra lhe encontrar E vou lhe mostrar o lado bom da vida Pra tudo no mundo existe saída Já vivi bastante e posso lhe ensinar O meu endereço tá na internet Clique para amadoarroba.com Vamos resolver de vez o seu futuro Sou um homem maduro, sou um homem bom Que quer uma amiga, uma companheira Uma amada amante e uma namorada Pra viver comigo uma vida inteira Estando ao meu lado não vai faltar nada O meu endereço tá na internet Clique para amadoarroba.com Vamos resolver de vez o seu futuro Sou um homem maduro, sou um homem bom Que quer uma amiga, uma companheira Uma amada amante e uma namorada Pra viver comigo uma vida inteira Estando ao meu lado não vai faltar nada O meu endereço tá na internet Clique para amadoarroba.com Vamos resolver de vez o seu futuro Sou um homem maduro, sou um homem bom Que quer uma amiga, uma companheira Uma amada amante e uma namorada Pra viver comigo uma vida inteira Estando ao meu lado não vai faltar nada Obrigado.